Estamos aqui a caminho da ilha Paraíso do Sol que fica na rodovia dos Barrageiros quilômetro 82, estrada da Fazenda Vitória e Ilha Solteira tem um trecho de terra mais em boas condições dá pra ir tranquilo com carro de passeio telefone de contato eu vou deixar na descrição do vídeo e a ilha faz jus ao nome, é realmente um paraíso lá você tem a opção de acampar embaixo dos coqueiros é muita sombra assim o dia todo, é perfeito pode alugar uma geladeira e colocar embaixo das árvores pra sua maior comodidade é uma área ampla, bastante ampla e mesmo para o seu lazer legal é pra ir com amigos, com a família bastante local aí pra você passear, dar uma voltinha pra quem gosta de pescar você vê os peixinhos assim passando na flor da água e é o local aí pra quem quer pescar aquele tucunaré aí de responsa tem algumas casas na ilha disponíveis para locação aí tem que ligar antes pra reservar aí pode tomar banho nas águas transparentes é um ótimo lugar aí pra passar um final de semana, um feriado e se divertir bastante porque o lugar é lindo mesmo ali é a passarela de pesca vocês não tem noção de como essa água é transparente é incrível a gente viu até uma lontrinha nadando aí no rio e não sabíamos, mas durante a noite passou um tamanho do ar nos arredores assim da barraca e tal mas o pessoal ficou acordado lá vigiando e não tivemos problemas olha a transparência dessa água se você parar aqui e ficar observando consegue ver aí o tucunaré e outros peixes também né nessa parte aqui não é permitido nadar né tem o local certo de tomar banho aqui é pra pesca aqui é pra pesca no dia que a gente foi não tinha muita gente então a gente tava bem difícil assim pra aproveitar de uma maneira mais privada aí lindo demais não é caro né pra permanecer no local tem que ligar agora pra saber os preços atuais mas foi bem acessível valeu muito a pena mas foi até a próxima 3 E aí